Já foram 13 partidas, algumas bem longas, algumas das últimas já foram bem longas, vocês viram nos últimos vídeos, eu joguei com o Daniel Naroditsky as últimas duas partidas, a primeira eu perdi, a outra eu empatei, como eu falei antes, eu vou pular de nível já, eu tinha falado para jogar duas partidas ou empate, acabou que eu empatei também, né? Agora se eu perder duas partidas aí eu vou pensar se eu jogo mais uma vez ou se eu já passo para o próximo, né? Como eu falei na segunda temporada dos bots, eu vou tentar jogar com todos, sem pular nenhum, desde o começo e sempre, e só pulando no caso de vitória, que vai demorar bastante nesses mais avançados aqui. Bom, então o Naroditsky eu não vou jogar de novo, nos top players, na sequência já é o Nakamura, mas eu não vou jogar com ele, tá? Porque é um hate muito alto já, né? Depois tem o Anand, Kramnik, não está bem na ordem do hate, então eu vou deixar mais por último ali o Naka. Na sequência a gente tem o Morphe, que eu vou jogar aqui, né? Um dos grandes jogadores do passado, não foi campeão mundial, porque não tinha o formato de campeão mundial na época, mas era o melhor jogador do seu tempo sim, lá em meados dos anos 1800, 1840, 50, 60, por aí. Eu vou jogar com ele, ele, um estilo bem agressivo, eu imagino que esse bot esteja nesse estilo também. Antes de começar a partida, não esquece de deixar o like no vídeo se você costuma gostar desse conteúdo, e se inscreve no canal, a gente tem dois vídeos por dia aqui no canal, todo dia. Vamos lá então. Vou jogar no nível máximo, claro, vou começar de pretas com ele. Vamos começar de brancas, né? Beleza. Vocês viram que eu já não estou usando o relógio aqui nos vídeos. Vamos começar a jogar xadrez, vou jogar com... Já acaba o F3, vai. Vou tentar jogar bem posicional contra o estilo maluco aqui do Morphe. Vou jogar C4, abertura red, que eu gosto bastante. B4, jogou uma variante agressiva. Vou jogar B4, que eu não me sinto tão bem nessa linha, muito menos contra o engine, mas vamos jogar, né? E6, eu acho que já é um lance um pouco inferior esse C6 aqui. Normal é jogar... opa, normal é jogar F6 aqui. E aí E3, E5, C5, é uma posição muito confusa. Agora, E6 é uma boa pergunta, porque esse lance não é tão bom, né? Ele está ameaçando tomar? Tá, né? Porque quando jogar cheque, ele vai ter cavalo C6. E3 é um lance, mesmo assim, mas acho que não é bom. Dama B3 é um tipo de lance que faz sentido nessas posições. C5 aqui, acho que é um pouco estranho. Eu não sei a teoria desse lance, eu devia saber, né? Porque A3 não parece legal, porque ele vai jogar um A5 quebrando. Então, a B3, se ele jogar A5, acho que eu jogo B5 mesmo, hein? Sei lá. Vou jogar Dama B3, eu acho. Defender o peão. Bispo B2 era um candidato agora, pensando bem, né? Para contra-atacar. Ah, Bispo B2 era um lance bom, né? Com certeza. Bom, ele jogou A5, agora acho que eu vou jogar B5 mesmo. Se ele jogar A4, Dama C2, é isso aí, né? Talvez ele não tenha mais uma ruptura com A6. Dama F6, lance muito esquisito. Morse. Eu vou jogar Bispo B2, batendo no peão de D4. Ele vai jogar E5. Talvez eu faça A4. É um lance lento para preparar o E3, né? A4 até dá para jogar direto, mas eu não sei se eu quero dar o cavalo D7 para ele. Bom, Bispo B2. Se ele fizer A4 primeiro. Dama D3, talvez, aí? E5, Dama E4, talvez? Parece bom, né? E esse cavalo D7, Bispo D4. Bispo B2 é possível. Bom, eu jogo B2 primeiro, ele não deve jogar A4, né? E5, agora acho que eu vou jogar A4 aqui. Eu estou dando essa casa, que é um problema para mim. Eu tenho outras vantagens aqui posicionais. Então, cavalo D7, eu vou jogar E3, quebrando. Acho que ele vai ter que jogar C5 em algum momento aqui. E3, estou com medo de ele jogar A4. Eu até posso, né? Pensando bem. E3, A4, Dama D3. E aí, se ele jogar A3, Bispo A3, eu acho que eu consigo ganhar o peão, né? Não estou levando nenhum golpe. É estranha a posição. E3 é o crítico, mas aí A4, Dama D3, A3, Bispo A3, Bispo A3, Cavalo por A3, D por E3, eu tomo de Dama aí. Suspeito. A4 parece mais seguro, mas eu vou jogar E3, que eu estou com um sentimento ruim com esse lance. É, aqui eu acho que eu vou levar algum golpe. Ah, Bispo F5 aí tem, né? Como é que animal que eu sou, né? Não, eu não queria jogar E4 nunca aqui. Dama E2, eu mantenho a estrutura, mas eu estou levando A3 aqui. Nossa, eu já viajei rápido. Vou jogar E4 chorando aqui mesmo. Talvez não esteja tão ruim assim. Vou jogar Bispo A3, trocando esse Bispo, né? É, agora eu estou todo entupido aqui, né? Talvez Dama C2 para jogar. Dama C2 não parece tão grave. Dama C3, Bispo C1. Nossa, que viagem já. Cavalo A3, talvez, para não trocar o Bispo. Cavalo depois vai para onde, né? Cavalo A3, seguido de Dama C2 e D3. Parece torto, mas eu vou jogar. Vai puxar Cavalo D7, vou jogar Dama C2 aqui. Pô, mas eu estou entregando tudo já, né? Logo de cara, pendurei espião. Nossa, acho que vai ser ridículo essa partida. Vou jogar mais uma nesse vídeo. Pendurando tudo! Sei lá, vou jogar esse e já estou a fim de abandonar aqui. Vou jogar... Sei lá, Bispo D3 aqui. Ele pode tomar Igar, acho que não, né? Tenho que dar para o D4. É, vou jogar esse e Bispo E4, sei lá. É, eu já estou a fim de abandonar aqui. Jogo qualquer coisa e perdi a paciência já. Não, vou abandonar aqui, sem encher. Vamos jogar outra, vamos jogar outra. Começar uma nova partida. Ah, não, nem merece análise aqui, né? Só quero ver qual é o lance sugerido ali no começo. De Varsa partida. É porque ele jogou uma linha inferior, com certeza, né? O E6 não é bom. É normal, na verdade, o E6. Achei que era ruim o E6. B5 mesmo é o lance. Cadê esse B5? Onde teve esse lance? B2 é bem mais natural, hein? Aí C5. B5 aqui. Então, B3, A5. B5, tá bom. Esse A5 é ruim dele. B5, Dama F6. E aqui eu tinha que tomar um pouco de cuidado. Dama C2 é estranho. Esse B2 pode ser. E5. O A4 é ruim. A3. Esse aqui é ruim mesmo, né? É, cavalo B7. Dá para jogar. Mas E3 tá bom que eu joguei. Agora A4 tem que ser Dama C2 aqui. É, eu pensei, né? Mas eu tô permitindo A3 já. E essa posição eu quero tomar e desenvolver rápido. Esse bispo em ser um esquisito pra caramba. Mas é uma posição equilibrada. Bom, partida horrível. Vou jogar Revancher de pretas. Vamos lá. Vou jogar C5. Siliana para cima do Morph. Vou jogar Nidroth, vai? Vamos ver. Ele deve inventar alguma linha super agressiva e esquisita. Vou de cavalo F6 mesmo. Bispo C4, tá bom. Vou jogar cavalo C6. Acho que bispo G4 eu posso jogar aqui, né? Eu posso? Tem algum golpe aqui? Não, não, né? Não teria um golpe aqui. E5 também não tem. Tá, ele tá jogando esquisito já o Paulinho Morph. E5 é interessante pra poder tomar de B aqui. Ele vai ter que voltar o bispo em algum momento. Vou jogar E5 mesmo. Ele vai voltar o bispo. Tomar aqui seria muito ruim a parte dele. Uma posição muito boa daí. G4 ele mandou. G4. Posso até sacrificar aqui, mas eu vou jogar esse. Não é bom sacrificar. D3, tá bom. Eu vou jogar H5 daqui a pouco aqui. Posso jogar até agora H5. Eu vou jogar o bispo E7 primeiro. Esse. Não me assusta nem um pouco. Se eu trocar e jogar A6, como é que é essa posição aqui? Parece muito boa pra mim, né? Porque esse, esse e esse torre B8, eu tô com esse par de bispo monstruoso aqui. Eu acho que eu vou trocar e A6. Eu pego o bispo dele forçado. Eu acho que ele não vai abrir a posição nunca aqui, né? Outra opção, vamos ver. Toma, toma. A6, bispo A4. B5, DC6, B por A4. Não, é boa essa posição pra mim, né? Tem que ser. Vou tomar e jogar A6. E B5 mesmo. Vou tomar, eu tomei. Esse peão tá próximo de cair, né? Cavalo D2. Nossa, ele já tá muito mal, não tá? O material tá igual, mas esse peão do C tá caindo. H5 é um belíssimo candidato aqui. E esse é o mais sólido, D1, C7. Porque D1, F3, T2, C8, ele tá feito, né? Tem um par de bispo, tô melhor. Eu sei que ele faça um F4 aqui, mas eu posso fazer F6. Não tem nada aqui, né? Tá todo estraçalhado. Vou jogar D1, C7 na preguiça. Parece excelente esse lance. F4, agora eu meço o F5. Parece que abre um pouco pra ele. Eu vou jogar F6 aqui, tá perfeito esse lance. Tá muito mal aqui, né? T2, C8. Não vejo o golpe pra ele. Bom, agora tem um peão limpo a mais, né? Tem uma estrutura muito boa. Par de bispo, enfim. Vantagem gigantesca aqui. Esse peão não vai cair nunca, né? Parece. Bom, vamos tentar não estragar agora a partida, né? Próxima fase. E D7, será, não? Ou bispo F7? Eu tô levando uns golpes, né? BF7 tem uma cara boa. D7 tem uma cara boa também. Posso rocar, né? Porque o meu Heap parecia tão legal aqui no centro. Acho que eu vou rocar mesmo. Não tô vendo nenhuma ameaça dele. Quero jogar torre B8 rápido. Tomou. Quero tomar de D sempre aqui. F deixa uns peões meio, né? Esse peão C5 vai ficar fraco, mas não vejo problema. Por intuição, D por E5 é melhor aqui. P3. Ah, ele quer abrir a coluna de A. Não tem problema, né? Eu posso tomar. Posso deixar ele tomar, mas aí... Não sei se eu tô ficando... Não, bispo F7 é um lance. Se ele tomar, eu tomo. Toma. Não sei como é que tá aqui, né? Eu vou tomar mesmo. Ah, se bem que a posição dele parece sólida, né? Ele vai me incomodar bastante esse peão. Mas eu vou tomar. Vai tomar de A, claro. Talvez H5 pra criar uma fraqueza aqui. E se ele jogar G5... Aí... É, talvez G5, né? Bispo F7 deve ser um lance mais lógico, então. Eu quero só defender esse peão de uma maneira natural, né? Acho que eu vou ter que jogar torre A8 daqui a pouco. Não tem nenhum problema. Acho que eu vou remanejar meu bispo F7 aqui primeiro. Cavalá 5 atrapalha, né? Escalado vai ter que voltar pra C4 em algum momento. Ah, ele quer incomodar minha torre um pouco, não? Tá. Tem algumas opções. Eu vou repetir uma vez aqui. Se ele voltar, eu penso, né? Ele vai voltar. Posso jogar aqui em último caso. Se a torre tá bem. Atrapalha um pouco meu bispo, na verdade. A questão é que eu quero deixar o cavalo dele em A5 ou em C4, né? Se eu jogar tipo esse, provocando o cavalo A5 e eu jogo torre E6. Eu posso jogar a torre C7 também, né? Pensando bem. E esse cavalo C4, torre A8. Depois eu reorganizo, né? É isso. A torre E6 seria estranha. Eu vou jogar esse. Ele quer empatar. Não imagino. Eu vou jogar a torre C7, torre A8 aqui. E agora a torre A8, né? Mas eu jogo esse quando precisar. Beleza. Torre A4. Ele quer dobrar ali na coluna. Eu sempre vou ter essa opção aqui. Eu vou começar a bater nos peões dele. Eu quero fazer um H5 já, já. Não sei se é hora. Eu vou jogar acho que um bis P6 primeiro. Eu também ganho a opção de voltar um dia para o bispo para C8. Isso. Agora eu perdi a casa da torre, na verdade, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Eu perdi essa casa, né? Da torre. Parecia bem sossegada para mim, né? Essa casa. Eu posso dar o bispo ainda, né? Ainda vou estar melhor, claro. Aqui eu estou muito melhor ainda, de qualquer jeito. Ele vai voltar o cavalo. Acho que eu vou ter que tomar agora, infelizmente. Eu posso remanejar a torre para C7. Mas aí eu estou levando o cavalo ali. Esse aqui parece bom ainda. Eu tenho cinco pinhão a mais. Esse pinhão eu acho que eu vou conseguir defender. É, é um pouquinho chato, na verdade. Mas eu vou ter que tomar, velho. Tomar de torre é um pouco chato. Ele vai começar a empilhar em cima desse pinhão, né? Mas eu ainda consigo fazer rei F7. Fis P3. Um pouco chato aqui ainda, né? Bom, eu vou botar meu rei em F7. Vejo problema. Rei E6. Agora eu estou começando a gostar de novo. Fica ali a incomodar ali, meu pinhão. Acho que torre C6 está bom aqui, né? Esse B4 eu dobro. Esse aqui não tem por que ser ruim esse lance, né? Tá. Beleza. Agora tudo está 100% defendido. Vou botar meu reisão em D5 aqui. Vou começar a avançar meus pinhões, né? Aqui não tem nenhum problema. C4 não me incomoda nem um pouco. B4 também não. Vou começar a jogar G6 e F5 para avançar. G6 aqui está bom. Defendeu F5. Agora acho que eu vou jogar rei E6. Preparando F5. Isso. Agora ele está tentando criar uns temas aqui. Agora talvez seja a hora de melhorar essa minha torre, né? Ou até lhe explodir. Pode ser já me antecipando. Eu vou fazer sempre F5 aqui, né? Tá bom. Torre A4. Agora está na hora de empurrar. Ah, detorre H4 eu deixei. Caramba. Ah, ele não quis. Ele podia ter tomado, tomado detorre H4 aqui, né? Que eu esqueci para incomodar. Ele jogou esse lance bem esquisito. Torre bispo H6 para tirar torre F8, talvez. Minha torre está excelente aqui. Acho que eu vou jogar um torre A7 e torre F7, né? Que é uma melhora legal aqui de peça. Fazer minha torre para cá. Ele segue tendo esse torre H4 meio chato. Ele quer ir para o canto ali mesmo. E deixar um pouco preso aqui. F4 é um candidato aqui. Eu boto um peão na casa meio estranha. Porque fixa na casa preta. Mas esse bispo está preso, né? O problema é que aí eu vou dar essa casa para o rei dele. Isso eu não quero. Bom, rei D5 talvez. Mas aí ele volta. Aí talvez F4 eu tenha que jogar mesmo. Bom, eu vou jogar um bispo P7 aqui para ameaçar. É que parece tão bom o bispo em D6, né? Bom, eu vou passar um lance aqui. Bispo P7. Corre E1. Esse me chateou um pouco, né? Esse peão está um pouco vulnerável mesmo. Vou voltar aqui. Não gostei dessa sequência. Ele voltou. Tá bom. Claro que ele quer empatar. Talvez rei D5. Aí torre F1. F4 talvez. Tá fácil ainda aqui evoluir. Esse peão realmente é uma fraqueza séria. E se eu chegar com rei em B7 seria uma boa, hein? E liberar essa minha torre aqui. Se eu fizer bispo C7 para fazer A5 eu ganho um pouco de espaço. Mas também fixa um peão na casa meio errada. Tá. É que não está muito simples, não. Bispo H6 foi decente para evitar um H5 até, sei lá. Se eu fizer um rei F6 aqui. Meio estranho. Eu vou... Eu estou afim de fazer esse F4 aqui. Que é estranho F4. Mas eu vou jogar rei F6 aqui. Por causa... Isso. Agora ele mexeu. Tudo bem. Agora eu estou feliz já porque ele mexeu. De novo eu posso pensar em avançar. Eu posso voltar aqui. Agora ele já enfraqueceu esse peão. Enfraqueceu bastante. É uma evolução boa aqui para mim. Posso fazer bispo P7 agora talvez? E para um final de bispos? De novo eu posso pensar em F4. Para tentar prender esse bispo, né? É um candidato F4, hein? F4. Ele vai fazer um torre 1. Eu jogo rei F7. E aí se rei F3. Eu tenho um lance tipo... Bispo F8, né? Ele vai fazer H5. É que eu estou dando essa casa. Eu não quero nunca deixar esse rei dele entrar aqui, né? Rei D5. Eu provoco o quê? Ele vai jogar torre F1. F1. Bispo E7. Trocar os bispos é uma opção também. Mas ele toma, eu tomo. Ele vem. E aí eu venho com rei F6. Eu devo conseguir trabalhar essa posição também. O B7 é um candidato a trocar os bispos. A única coisa ruim é que meus peões ficam mais frágeis, né? O bispo em E7. Mas troca. Rei toma. Torre 1. Rei D6. Eu consigo aí... Algumas vantagens. Está difícil evoluir, na verdade, de trocar os bispos. Meu bispo é tão bom defendendo aqui. Difícil a decisão. O bispo F8 é um candidato para mandar o bispo para cá e preparar um H6. Se ele voltar o bispo para a defesa... Eu já posso incomodar com o bispo E7, né? Ah, não sei. Difícil essa dúvida, hein? Vou jogar o bispo E7 mesmo. Estou confiando muito nessa troca. Ah, ele voltou. Ah, ele pode voltar. Bom, bispo H4. O que está acontecendo aqui? Ah, não. Está caindo meu bispo. Eu não posso, né? Toma com cheque. Vou pegar meu bispo. E F4 primeiro. Ele tem bispo F2. Eu não vou ganhar mais o bispo, mas ele... Ficou bem espremido aí, lá para o canto, né? Vou chutar um rei... Eu estou meio sem ideia aqui. Vou jogar um rei D5. Ver o que ele faz. Ah, eu tento. Então, esse é o tipo de lance que eu queria que ele fizesse. Ele está enfraquecendo à toa aqui. É, é... Porque agora é mais dois peões fixados na casa preta aqui. Isso aqui me ajuda bastante, eu acho. Ainda diferente isso para caramba no final, né? É, H6 é um candidato aqui para trocar. Não, mas aí ele toma, né? Parece bobagem para mim. Vou voltar, talvez, para D6. Agora, isso aqui não é fraqueza nunca mais. C4. Eles seguem enfraquecendo os peões. C4. Ah, esqueci dessa cravada aqui. Cilda. Ah, eu tenho... Vixi, perdi totalmente o controle da posição agora. Esqueci dessa cravada. Ele está ameaçando um B5, que é chato agora, né? Eu tenho que jogar esse, talvez? Chorando aqui? Chorando se foi? Aí ele vai tomar. Eu tomo. Toma, toma, toma. E acho que eu não estou pior ainda, né? Ele está ameaçando um B5, né? Acho que tem que jogar esse meio que único. Tomou, tomei. Tomou assim, de bispo. Que estranho. Menos flexível para ele. Agora ele recuperou o peão, mas eu tenho um centro forte ainda aqui. Eu sei que está caindo em A6, mas eu posso jogar a torre A7. Só que aí ele vem em torre A5 e eu estou meio preso ainda. F4 eu estava pensando em jogar agora. Talvez tenha que abaixar a cabeça e jogar a torre C5. Eu ainda estou um pouco melhor, eu acho. Bem pouco. F4 tem uma cara boa esse lance. Tem que torre A6. Não, vou ter que tomar, né? Inventar a moda. Voltar a torre C6. Ah, ele não é obrigado a tomar, né? Claro. Isso demais de ter alguma vantagem. Esse. É, vai empatar essa porcaria. Pega lá, vou perder isso aqui. Passou a torre D5 agora. É, acho que perder eu não vou, né? Mas nunca se sabe. Não posso voltar, né? Mas ele dá cheque, ele dobra. Estou ficando pior aqui já, hein? D5, na época eu vou levar. D4. H5. Agora essa... Belo do espião aqui me incomodou do outro lado, né? Vou perder isso aqui, estou achando agora. Nossa, perdi totalmente o controle. Agora eu já estou pior aqui. Ainda não tem cara que vai perder isso aqui. Acho que eu vou ter que tomar, jogar a torre B1 e rezar muito. Mas eu já devo estar frito aqui, né? Ah, esse ele jogou. Totalmente o controle eu perdi. E4, talvez? Tentar empatar aqui. Tá bom. Dar um chequinho do mequinho aqui. Esse. Pega todos meus peões, né? Talvez ainda empate de algum jeito, nem sei. Fiz esse, sei lá. Sei lá, isso aqui vai empatar. Acho que vou perder ainda. Empatar ainda, né? Tá bom. Peraí, como é que é? Não, aqui empata, né? Me deu um branco por um instante aqui. Tá bom. Empatamos com o Morph. Eu tive que ganhar, na verdade, para pular de... Para pular de Engine, né? Com essa parte da mal jogada aqui. E é pré-move sem risco nenhum, tá? De estar errado. Pré-move aqui não tem erro. Aqui é sempre rei C8, esperando, né? Aí se ele entrar aqui, rei B8. Senão eu já deixo o pré-move aqui. Já volto para cá no pré-move. Volto para cá no pré-move. Empatou, né? Já não repetiu o terceiro. Aí se ele evitar o pré-move, você vai para casa aqui. Não deixa ele invadir, claro, né? Repetiu três vezes, não é possível, né? Isso, não repete nunca. O cara foi. Tá, vamos revisar a partida. Bom, jogamos duas, né? Mas essa aqui vai dar para revisar com calma. Ele... É, ele sempre aguenta bem, né? Sempre aguenta bem o computador. Precisão foi boa, hein? Peraí. Peraí. 93.8. Caramba, foi muito boa a precisão. E 93.9. Isso, 19 lances excelentes? Meu Deus. Ele fez um excelente. É, jogamos bem próximo da precisão ali mesmo, né? Tá. Então, sicilianinha de pretas. Isso aqui é bem começo, tá? Ó, o E5 eu gostei do lance. Normal. H3 lá. G4 é muito inconsequente, né? Mas ele deve ter essa coisa no engine de... Fazer lance super agressivo, né? Bispo é 7, cavalo do E5. Eu achei muito boa essa troca que eu fiz. Troquei, troquei. A6, eu pego o bispo dele forçado agora. Aqui eu tenho que estar bem melhor, já. Temos a C7, tá bom. F4, F6. Lembrar que aqui eu não tenho problema nenhum em enfraquecer as casas brancas, né? Eu tenho esse bispo. Cavalo do C4, eu troquei. E aqui eu trabalhei mal esse final. Eu joguei Rock, que tá ótimo, né? D5 ele manda jogar, já. Bem agressivo pra ganhar espaço. E depois D4. É, eu não queria mexer nunca aqui, enfraquecer esse ponto, né? H5 podia ser. Eu enrolei muito pra jogar H5. Mas o Rock não pode estar ruim aqui. Ele gostava de tomar de F mesmo. Faz sentido também pra depois ter um E4, né? Eu achava que ia ser difícil de encaixar D5. Esse aqui tá ótimo também, o segundo lance do Engenho. B3. E aqui, A pro B3 é o lance confortável, né? Tem outras opções. E4 é interessante aqui pra abrir mais diagonal. Mais diagonais. Eu tomei, ele tomou. E4. Eu não tava vendo esse tipo de lance, né? E4 pra abrir. Eu tenho que abrir meu bispo, né? Isso que eu fiz eu não acho ruim. Bispo F7. Esse. Torre B6. Repeti uma vez. Mudei pra 4. Torre pra 8. Torre A4. De novo, H5. Eu pensei, mas não joguei. E aqui eu perdi a casa, né? De E6. Talvez eu ia jogar assim, assim e fazer um lance X aqui, né? Agora H5. Isso. Era o que eu tava querendo fazer, né? E esse cavalo A5 eu tenho o torre E6 sempre. E F2. Joga essa posição. Toma, toma. Bota o bispo em algum lugar, tipo aqui. E traz o rei e tenta trabalhar isso aqui, né? A beleza não é tão fácil. Tinha que ter talvez mexido um E4 antes. F6 lá. Lá. Eu tomei. Eu ainda acho que tem chances boas aqui. O contador acha mais ou menos. Eu tive chance aqui com certeza, né? Depois rei B5 lá. G6. Ele trabalhou bem aqui pra ficar me incomodando, né? F5. É, eu tinha que pensar nesse F4 que ele sugere aqui. Mas não é claro, né? Eu fixo tudo muito errado. Passei um lance, ele foi, eu voltei, ele foi, eu voltei, ele foi. Eu joguei F6. Pra mim esse avanço dele é bem errado, esse H4. Joguei bispo em P7. Ele não sabia o que fazer aqui, né? H5 pode ser. Forçava uma decisão pra abrir a coluna G. Esse podia ser H5. Esse eu não pensei nessa hora. O bispo em P7 parece ok também. Rei D5. Eu esqueci totalmente que ele tá jogando esse C4 e B4, né? E aqui eu, por sorte, eu tenho esse, né? Quase que eu perco aqui. Porque ele tá ameaçando B5. E se eu jogar torre B7, ele toma em A6 aqui. Cria uns temas de cravalho em cima do meu bispo também. Esse E7 ele trocou tudo. Então eu tomei lá. Aqui eu acho que eu defendi razoável então, né? Porque eu tava bem com medo aqui de perder essa partida. Troquei. Re7. H5. Aqui parecia muito perigoso pra mim. Mas GH5 foi bom. E aí... Ah, E4 foi um lance bem importante aqui. Pô, esse aqui merecia uma exclamação, hein? A exposição dá muito medo. Aqui eu garanto que eu não vou ficar com o espião fraco, né? E4 é muito bom aqui. É o único lance. Os outros... Talvez não percam, mas dá dor de cabeça aqui. Dá vantagem branca. E4 foi bom. Cheque. Não, esse aqui foi fino, essa sequência. Aí eu tomo. E3. A sequência toda foi boa. E3 foi bom também. Ele podia tentar de outras maneiras aqui, né? Isso aqui é o engine que eu tô jogando. Então ele joga da maneira mais direta. Se fosse... Um humano junto com o engine, ele podia tentar manter mais as peças e fazer eu errar, né? Porque ele não deu muita chance pra eu errar. Depois que eu acertei a sequência, né? E aqui o final tá empatado. Bom. Trabalhei um pouco mal o final, mas não foi nada muito ruim, não. 28 minutos de vídeo. É... Eu acho que eu vou passar pro próximo, tá? Nem teve muito Morph, né? Vai ser só o vídeo. Mas a primeira partida foi ridícula. E eu já decidi que é só o empate suficiente nessa faixa, tá? Esse realmente é o engine que dá pra ver que é mais fraco que os outros, né? Que é 2.500. Mas eu já vou passar pro Abdo Satorov e pro Vidit. Tem outros aí de 2.600 pra também poder jogar com os outros mais rápido. E na próxima temporada eu faço tentando ganhar de todos mesmo. Mas dá pra ganhar desse aqui com certeza, do Morph, né? Jogando mais algumas partidas. Então eu vou atualizar aqui o placar depois. Quando começar o próximo vídeo, teve uma derrota e um empate, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não esquece, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu. E aí Obrigado.